O desafio para nós como atores é apanharmos a essência daquilo que o Rolo Brandão fala através daquelas figuras. Nós temos de trabalhar sobre um estado e uma sensibilidade muito grande para nós como atores para estarmos disponíveis a sermos atravessados por avalanche de emoções e de sentimentos e com aquela intensidade com que realmente Rolo Brandão escreve. Temos vivido aqui tantos anos e nenhum de nós se conhece e durante esse tempo que passou houve um ser interior que se criou de que nenhum de nós se respeitava e é um ser que mete medo e atrai. Tu necessitas mesmo de entregar o teu corpo a essas emoções e esse estado quase de transe que se entra a certa altura na emoção. Emoções expressas ao extremo numa peça forte com alma, numa peça que vive de cenas e personagens de três peças de Rolo Brandão. A alma do teatro está neste tipo de espetáculo e eu gosto disso porque é um bocadinho um espetáculo contra a corrente. Há aqui assim uma pequena pérola que está escondida, um tesouro que está escondido e que preserva ainda muito daquilo que o teatro pode dar, que é os atores confrontados também com as suas emoções e conseguindo provocá-las também no público. São emoções que passam e tornam viva a alma do teatro ou o teatro da alma que se faz de sonho e de dor. Se não for feito naquele nível de intensidade, estamos a fazer praticamente um comentário àquela obra e não é isso que se pretende. E isso, para mim, de todas as emoções, é a alma, é mesmo uma coisa da alma, é a vista geral ao mesmo tempo. Viver realmente essa alma com tudo naquele momento é muito específico, é muito simples e ao mesmo tempo não é. A mais recente criação do Teatro Oficina Abra Festa, dedicada a Rolo Brandão, que nasceu há 150 anos e fez de Guimarães Casa. Ao todo são 13 peças e perto de 200 artistas de grupos de teatro do concelho, a encenar toda a obra do escritor. Por causa exatamente dessa brevidade do Corpo de Teatro do Rolo Brandão e com a quantidade de grupos de teatro temadores que existem no concelho, que os podia chamar para fazermos o teatro completo do Rolo Brandão. E assim acontece, vai acontecer. São 13 grupos de teatro temadores, uma turma dos finalistas da Universidade do Minho, do Politeatro da Universidade do Minho, que está aqui em Guimarães também, e também os alunos das nossas próprias oficinas. Eu nunca te enganei, eu só pensava em ti, eu e tu... Atrás de baixo...